O concerto mais pequeno do mundo veio até Évora e quem subiu ao palco foi o Diogo Pissarra. Pronto para cantar? Isto vai ser curtinho. O concerto mais pequeno do mundo, mas com o maior público do mundo. Vamos a isso? Já não falamos. Então como é que correu este concerto mais pequeno do mundo? Olha Luís, acho que foi o maior concerto do mundo. Foi lindíssimo. Porque estes concertos são ainda mais difíceis do que concertos festivais em que tu tens milhares de pessoas à tua frente. E este aqui é que é a verdadeira prova dos nove em que qualquer falha que tu tens as pessoas reparam, está tudo a olhar para ti. E senti-me muito acarinhada aqui em Évora. Muito obrigada pelo convite à Rádio Comercial. A prova disso também é o sorriso no final do concerto e eu espero ter feito as pessoas felizes. Adorei o concerto, foi lindo. Eu não tenho palavras para descrever o Diogo. Ah, então estou envergonhada. Quero agradecer à Rádio Comercial por esta oportunidade. É um momento muito inesquecível. Perfeito. Foi lindo mesmo. Foi extraordinário. E a Rádio Comercial, como é que é? A Rádio Comercial é incrível. É a melhor rádio da Mundo. Desejo ir ser pequeno e ter um contato tão próximo com eles. Então diga lá, o que é que achou do concerto do Diogo? Está sem palavras, não é? Como é que foi receber o concerto mais pequeno do mundo da Rádio Comercial aqui no Hotel Vila Gala Évora? É sempre um prazer receber este tipo de iniciativas e nós colaborarmos com a Rádio Comercial, que é um parceiro que nos dá a longa data. Mas diga-me uma coisa, o que é que achou do concerto do Diogo? O Diogo é um excelente artista. Tem vindo a crescer a nível de fãs e canta, tem uma boa voz e tem umas músicas muito atuais. Eu reparei que algumas das nossas ouvintes tinham looks muito originais, mas para falar de moda temos o nosso repórter especial. Preparado, Diogo? Vamos lá falar da nova moda. Falem-me do que é que vocês têm ao pescoço. É um colar que vocês recomendam. Sim. É uma moda que todos deviam adquirir. Ouviram? Não fui eu. A Camila. Diga. Diga. As nossas próximas cobaias são... Fala-me um pouco desta nova indumentária, não é? A Team 90. Nascheste em 90, é isso, não é? Eu gostava. Este aqui não recomendo. É uma assinatura, certo? Sim. Uma tatuagem temporária, certo? Não. Não é? Isto não foi um momento de loucura. Foi. Ou seja, não é só um momento de loucura, são dois momentos de loucura. Não é? Uma louva. Falávamos de momentos de loucura, temos aqui outro momento de loucura, mas esta não é verdadeira, pois não? Mas eu queria vir falar contigo. Sinto a tua presença, mas já não falamos, nunca deu para explicar. Muito, muito, muito obrigado. Obrigada, Tânia Crucial. Obrigada, Tânia Crucial. Obrigada, Tânia Crucial. Obrigada, Tânia Crucial. Obrigada, Tânia Crucial.